6 horas e 45 minutos, olha a gente tá aguardando a sua foto ainda viu, porque no final do bloco eu vou mostrar no final do programa o pessoal que tá comigo, o pessoal mandando bolo gostoso aí pra mim, olha vou te contar hein, que vontade de comer aquele bolo e a gente continua aí, é o WhatsApp na tela 993276649, 993276649 pra você mandar sua foto comigo, fala teu nome, fala teu bairro mostra teu café da manhã aí pra eu te conhecer melhor nessa terça-feira, tá bom? a gente vai mostrar a previsão do tempo agora né, pra essa terça-feira de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia em Manaus, tempo parcialmente nublado, mínima de 25, máxima 33 graus em Novo Airão, nublado, mínima 22, máxima 32 graus em Manacapuru, a terra que está sem energia, mínima 24, máxima 34 graus e em Parintins, a terra dos Bumbás, mínima 24 e máxima 32 graus e olha só gente, esse mês de julho é o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço pra campanha de conscientização do câncer dessas duas áreas do corpo e que atingem cerca de 40 mil pessoas por ano aqui no Brasil ir ao médico regularmente e realizar exames preventivos são práticas que deveriam ser rotineiras porém a maioria só procura um profissional quando já está com alguma doença esse foi o caso da Ana, técnica de enfermagem, descobriu problemas na tireoide quando o marido percebeu os sintomas eu comecei a fazer uma bateria de exame e o resultado veio que eu estava com hipotiroidismo, não sabia o que que era mas aí me aprofundei e até hoje eu estou fazendo esse acompanhamento assim como ela, algumas pessoas não prestam atenção nas próprias mudanças físicas e comportamentais por isso uma campanha foi criada para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce de certas doenças o Júlio Verde é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço para conscientizar a população com relação ao câncer nessa região que vem atingindo cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil muitas vezes o diagnóstico é feito quando a doença já está em estágio intermediário ou avançado o que acaba dificultando o tratamento o câncer de cabeça e pescoço, ele do ponto de vista de prevenção ele não é muito difícil em relação aos outros cânceres é por isso que é muito importante a conscientização nesse sentido e assim, as pessoas que tem o hábito de fumar e beber elas estão mais propensas a ter esse tipo de doença os tipos de câncer que atingem essa região são o da tireoide, boca, laringe, cavidade nasal e glândulas salivares as principais causas estão associadas ao consumo excessivo de álcool, vício em cigarros e contaminação pelo vírus HPV o vírus HPV, ele está associado claramente a alguns cânceres de orofaringe e também de laringe então, está havendo uma mudança epidemiológica é um câncer que dá em pessoas jovens também, associado ao vírus e que normalmente tem um prognóstico bom, quando é realmente diagnosticado precocemente porque ele responde muito bem aos tratamentos de quimioterapia e de radioterapia a Ana aprendeu a importância de ter um diagnóstico precoce e alerta outras pessoas você tem que se cuidar que é para você envelhecer sabendo que tu tem ali um problema, mas tu sabe lidar com aquele problema, né? eu não posso deixar ele lá para trás, porque se eu deixar ele lá para trás lá na frente ele vai me pegar de forma tão doída que muitas das vezes eu não vou ter saída é verdade, viu? Tem razão agora eu vou lá para a terra das cachoeiras, presidente Figueiredo porque por lá, materiais agrícolas apreendidos durante a campanha eleitoral do ano passado foram doados a agricultores da região veja na reportagem estes implementos agrícolas estavam guardados neste ginásio de esporte há quase um ano e foram entregues aos pequenos agricultores do município essa parceria firmada com o governo do estado e nós estreitando ainda mais essa relação hoje estamos fazendo a entrega para o produtor rural buscamos, claro, sem dúvida alguma levar esses produtos aos mais necessitados as pessoas que de fato estão precisando a doação dos implementos permitirá a estes agricultores investirem em outra área e melhorar a produção investi lá na produção da minha horta, que eu trabalho com horta e já posso investir em alguma coisa lá, bem melhor tem que, já que ele foi beneficiado com isso aí ele tem que ser bem usado que é para o dinheiro não ser jogado fora, né? segundo a Secretaria de Abastecimento do município por mês, saem mais de 100 toneladas de produtos vindo da agricultura familiar o ramal Boa Esperança é o mais produtivo com a entrega dos equipamentos a produção tende a aumentar com horta, então vou ter o benefício de fazer o meu serviço bem mais rápido mais de 200 equipamentos foram entregues além de grupo gerador e tratores de pequeno porte já em Boca do Acre a situação é diferente os mesmos equipamentos estão cobertos pela poeira num galpão da prefeitura sem data prevista para entrega todos esses equipamentos foram comprados na gestão do ex-governador Amazonino Mendes e seriam distribuídos durante a campanha eleitoral do ano passado o Tribunal Regional Eleitoral, contudo, considerou a ação uma forma de campanha disfarçada e proibiu a entrega nos municípios que coisa, hein? olha só, gente, você já pensou em construir a sua casa com tijolos feitos com ouriço de castanha? olha, parece estranho, né? mas, olha, duas universitárias apresentaram aí um projeto com essa ideia super ecológica e foram destaque no simpósio amazônico de química que aconteceu lá em Belém do Pará você vai ver agora na reportagem para fabricar o tijolo sustentável é preciso três materiais básicos ouriço da castanha carbonizado em pó, terra e cimento e para preparar é simples mistura os produtos em uma bacia com um pouco de água para dar consistência depois coloca em uma prensa para dar forma aí é só esperar secar por cerca de cinco horas e ele fica assim mas para chegar até este resultado foram necessários dois anos de muito estudo a ideia surgiu a partir de um trabalho acadêmico das universitárias Marina Simpson e Kellen Nunes nós pensamos em algo, um adicional regional e aí eu busquei lá no passado onde a minha avó produzia carvão à base de ouriço de castanha então nós resolvemos agregar ele ao tijolo ecológico o objetivo é que o projeto alcance comunidades ribeirinhas distantes da capital o intuito é para mitigar o impacto civil que é ocasionado a questão da construção civil, os tijolos comuns e ser acessível para os ribeirinhos de forma que vá mitigar as casas de madeira professor orientador explica as vantagens do tijolo ecológico para as comunidades ribeirinhas e a vantagem do tijolo de solo cimento é que ele é fabricado no local basta a comunidade adquirir uma prensa e a partir daí esse tijolo passa a ser um tijolo com um apelo ecológico como um tijolo sustentável mas antes de chegar até esse público-alvo existem algumas etapas a cumprir como a construção de um protótipo que ainda está em fase de planejamento o que seria somente mais um trabalho da faculdade se tornou um grande projeto científico que ganhou destaque em um simpósio regional em Belém do Pará no mês passado agora as jovens vão representar o Centro Universitário Luterano de Manaus em diversos congressos do país coisa que nem passava pela cabeça dessas grandes pesquisadoras o estado foi surpreendente então deu tudo certo e a gente segue com as pesquisas que bacana né agora eu vou com a Meia Chapiama porque está acontecendo nesse momento uma manifestação lá no Distrito Industrial vamos saber o que está acontecendo por lá cadê a Meia? bota ela na tela pra mim muito bom dia pra você Meia bom dia Mariana bom dia a todos que estão acompanhando 6 horas notícia nós estamos aqui na estrada do Marapatá no Distrito Industrial onde vários motoristas de aplicativos estão reunidos acamparam desde ontem às 10 horas da noite aqui nesse local onde é cheio de distribuidores de combustíveis eles estão questionando o valor abusível do preço da gasolina e essa não é a primeira manifestação em que os motoristas de aplicativos se reúnem para protestar valor abusivo esse é o principal motivo dessas manifestações né sim nosso principal objetivo aqui é a redução no preço do combustível né já foi dado mais de 5 ou 6 reduções pelo governo federal e os preços não chegaram na bomba né nossa maior revolta é com a situação dos preços principalmente o governo também com imposto estadual de 25% nós queremos também uma resposta do governo para o que está acontecendo já que o governo federal está reduzindo e um dos impostos mais caros dos estados brasileiros é aqui no Amazonas 25% a taxa que a gente paga aqui de imposto sobre a gasolina o valor final dela vocês não estão conseguindo trabalhar com esse valor não estão tendo lucro né sim nós estamos em primeiro lugar aqui como como manauara como cidadão e segundo como trabalhador uma classe que está bem unida nós somos motoristas de aplicativos de uma classe bem unida e revoltada com essa situação não dá mais nós viemos aqui no mês passado as empresas distribuidoras ficaram de fechar um acordo com os motoristas de aplicativos e não fecharam então nós estamos nessa luta voltamos para cá de novo vocês não vão parar enquanto esse valor continuar nesse preço aí não tem como parar essas manifestações né não, não tem como hoje à noite nós tivemos aqui a partir das 22h ontem à noite, 22h uns 200 carros a equipe já foi está vindo outra equipe substituir o pessoal que já foi vai ter aqui uns 300 carros hoje com certeza obrigada Tiago olha, vários carros estão parados aqui dos motoristas de aplicativo cerca de 50 carros estão parados aqui na estrada do Marapatá e daqui a pouco mais motoristas estão chegando e vão continuar essa manifestação enquanto esse valor não baixar nós vamos continuar acompanhando essa manifestação dos motoristas de aplicativo pelo valor abusivo do preço da gasolina e mais tarde a gente traz todas as informações sobre essa manifestação durante a nossa programação programa na Mira programa agora e Jornal em Tempo Mariana, eu volto com você na Meia Chapiama ao vivo do Distrito Industrial a gente já mostra aí como é que está o trânsito pelo aplicativo bota pra mim na tela produção pessoal que vai para o Distrito Industrial tem que aí desviar né a rota aí o pessoal se manifestando nesse momento o trânsito com certeza já é complicado por lá desde o começo da manhã e com manifestação então nem se fala bola da suframa aí congestionada bola do Armando Mendes é isso? tá aí a gente mostra aí a bola do Armando Mendes bem congestionada evitem passar por lá então aí os motoristas Altais Mirim também está bem complicado o trânsito por lá não é isso produção? a Avenida das Oitiz lá no Distrito também é bom ser evitada viu gente? trânsito está bem complicado por lá Cosme Ferreira ali próximo do Terminal 5 também é melhor evitar passar aí por esses locais no Distrito Industrial e a Rodrigo Otávio como sempre também com trânsito bem complicado por lá Efigênio Salles também tem trânsito bem complicado a gente mostra aí no aplicativo Avenida André Araújo ali onde eu moro está bem complicado sempre viu gente? Silves também com trânsito pesado nessa hora a bola da suframa a gente já mostrou aqui no 6 Horas que estão tendo aquelas obras de intervenção e aí a gente também evita passar por lá com certeza agora eu mudo de assunto para falar de futebol porque depois da vitória agora o time do Manaus se prepara para enfrentar o Jacuipense lá da Bahia mesmo dentro da Série C no ano que vem o time do Manaus agora briga por um espaço na final da Série D confere aí com 6 anos de atuação o Manaus FC comemora a vitória histórica de 3 a 0 sobre o Caxias do Sul fiquei impressionado com o comparecimento do público que prestigiou esse evento foi o Manaus passar para a Série C do Campeonato Brasileiro para o presidente do clube esse é o momento de resgatar o futebol amazonense que estava há 20 anos sem ter um time na Série C ano passado tinham 10 mil pessoas na colina torcendo pelo Manaus lotação máxima da colina mas Deus quis que os amazonenses pudessem compartilhar desse sonho que é meu e do Giovanni da nossa família quando nós fundamos o Manaus de colocar o Manaus no acesso colocar o Manaus numa expressão do futebol brasileiro foi bacana o jogo depois de 20 anos o time amazonense conseguiu se acertar certeza absoluta eu gostei foi lindo 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 o jogo o presidente espera que a vitória viabilize mais investimentos para o futebol amazonense mas eu espero que agora possam aí as pessoas se envolver mais e procurar o Manaus para dar aquele apoio porque a Série C é uma competição mais difícil precisamos de mais investimentos senão a gente bate lá e volta e eu não quero voltar eu quero subir eu quero sonhar mais alto então vai precisar de mais reforço e tendo reforço tem um time bom a galera vai e com a torcida aqui nenhum time vai perder com a torcida o desafio agora é a semifinal do campeonato brasileiro da Série D o adversário é o esporte clube Jacuipense no estádio Riachão do Jacuípe na Bahia é sempre bom relembrar essa vitória bota as fotos aí do nosso telespectador que eu já vou me despedindo de você muito obrigada pela companhia uma ótima terça-feira e eu te vejo amanhã às 6 horas em ponto até lá tchau tchau